Rio Ribeira Rio Ribeira Onde antigamente passava o progresso E o povo realizava seus planos Duas marcas bonitas cercadas de matas Cachoeiras e cascadas pra se banhar É roubalo e pacu Mande pintado a linha e cascudo pra se alimentar Rio Ribeira Passado, presente e futuro importante Foi em 1600 Que pelas suas águas chegaram os bandeirantes A procura do ouro, nosso tesouro Que era levado para Portugal Hoje o Rio Ribeira é uma reserva E um patrimônio mundial Venham nossas águas conhecer Venham nossas águas conhecer A excelência que o Rio tem a oferecer Venham nossas águas conhecer A excelência que o Rio tem a oferecer E no próximo verão eu te espero aqui Pra passear e se divertir Nossos quilombos vocês verão E a caverna do diabo conhecerão Venham nossas águas conhecer Venham nossas águas conhecer E no próximo verão eu te espero aqui Pra passear e se divertir Nossos quilombos vocês verão E a caverna do diabo conhecerão Música 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 Legenda Adriana Zanotto